O próprio presidente da Argentina, Javier Milley, já havia dito quando candidato, é aí normal, mas depois de eleito, seu primeiro discurso, e continua dizendo que há um empobrecimento brutal dos argentinos. Milley chegou a mencionar milhões de crianças que hoje têm o desafio diário de encontrar comida dos pais, que muitas vezes, quando conseguem alguma coisa, não se alimentam para que haja comida para seus filhos. Há um empobrecimento que, no ano passado, já era um número impressionante, quando as estatísticas, os levantamentos, as pesquisas, mostravam que 40% dos argentinos estavam na faixa da pobreza, estavam em estado de pobreza, e dentro desse grupo, havia um grupo também numeroso, representando 12% da população, e que já estava em situação de miséria. A miséria é material acompanhada pela falta de perspectiva, ou sem olhar o cenário, olhar o horizonte e não enxergar a menor possibilidade de sair da miséria. O número mais recente é muito mais impressionante, muito mais trágico, porque, segundo o observatório da Pontifício da Universidade Católica Argentina, a taxa de pobreza já atinge 57,4% da população. É, obviamente, um recorde e, claro, por mais que o número impressione, ele não traduz com fidelidade, com exatidão, o drama de milhões de argentinos. E o drama que, repito, ele tem a sua, a pobreza material, acompanhada da desesperança. Porque não é uma situação individual, ou de um pequeno grupo, circunstancial, mas é uma realidade que atinge agora mais da metade da população, e no caso dos miseráveis, 15% da população, e considerando o estado de pobreza, 57,4%. Miséria, repito, 15% da população. Há países, há regiões que enfrentam tantas dificuldades naturais, secas, tremendamente prolongadas, ou chuvas torrenciais que destroem produção agrícola. Há países afetados por guerras, que duram décadas e décadas, ignoradas pelo mundo. Aliás, é interessante como o noticiário, durante meses e meses, ignora o Sudão, por exemplo. O que está acontecendo no Sudão. Mas há países atingidos por secas prolongadíssimas, por guerras, por eventos que não são muitas vezes controláveis, eventos climáticos, não são controláveis pelo homem. Argentina, não. A Argentina é um país naturalmente rico, como o Brasil. O Brasil muito mais. O Brasil tem uma riqueza natural que pouquíssimos países têm algo parecido. E quando você fala em riqueza natural, não é só minério, mas água, terras férteis. E, inclusive, situações que a evolução da sociedade produziu, como o tamanho da população, o tamanho do mercado interno. O Brasil é um país com todas as condições para riqueza e prosperidade. Mas tem um porcentual elevado de pobreza e um porcentual inaceitável de gente atirada à miséria. A Argentina, ela teve alguns momentos na história de considerável prosperidade. Mas também naqueles momentos, começam a ser estabelecidas as condições estruturais que vão produzir a tragédia de hoje. A concentração de renda, ou seja, com quem ficava a riqueza produzida. O quanto os trabalhadores que, obviamente, participavam dessa riqueza produzida, que, obviamente, participavam da produção da riqueza, o quanto era, de fato, distribuído e alcançava a maior parte da população. Toda ela participante da produção da riqueza. Mas uma parte ínfima, se apropriando da riqueza produzida, ou de quase toda a riqueza produzida. Isso foi se agravando na medida em que a Argentina perdeu capacidade de produção industrial. Isso tornou-se ainda mais grave com a apropriação da riqueza produzida também pelo Estado para bancar demagogias mil, também em esquemas de corrupção. Uma corrupção que também na Argentina é sistêmica. E um país rico, e que tem todas as condições para que haja prosperidade geral, teve, por incompetência e ladroagem, seus governantes. Mas também pela ordem internacional, econômica, principalmente, desde o momento em que há a divisão internacional do trabalho. A divisão do trabalho, um fenômeno que se consolida com o desenvolvimento do capitalismo e com a formação do capitalismo moderno. Porque, como diz o Weber, capitalismo há desde a antiguidade. Mas o capitalismo moderno, o capitalismo industrial, o capitalismo de produção concentrada, de divisão do trabalho, que desembocou no capitalismo financeiro, que passou a controlar os meios de produção, tomando os meios de produção do capitalismo industrial original e dos produtores em geral e do comerciante original. Quando ele entra na divisão internacional do trabalho, ou seja, porque é até interessante, só abrindo uma observação. Muita gente diz que um dos problemas da sociedade socialista, que, obviamente, você tem como paradigma a União Soviética, é o planejamento excessivo. Contrapondo-se à liberdade da iniciativa no capitalismo. Essa liberdade de iniciativa no capitalismo é que desapareceu. Com a formação de trustes, de conglomerados, há uma concentração de tomada de decisão sobre o que será produzido e, isso é incrível, o que será consumido. o desenvolvimento do capitalismo se deu em tal direção e de tal maneira que ele passou a planejar até o que a sociedade vai querer consumir. Não é mais apenas a resposta da produção à demanda social. A sociedade quer consumir isso? Vamos produzir isso. essa era a lógica do capitalismo original. Isso foi substituído pelo planejamento até do que será consumido, até daquilo que a sociedade vai demandar daqui a cinco anos. e quando há alguma tentativa de se rebelar contra esse sistema de produção e de concentração de riquezas, como aconteceu lá na época da chamada sociedade alternativa, a contracultura, não vamos usar calças industrializadas. Vamos usar a velha calça que é usada nas minas. As velhas calças usadas pelos mineiros, resistentes, que duram muito mais tempo. Isso vai ser uma maneira de se contrapor ao capitalismo industrial, ao consumo de massa. O que fez o sistema de produção? Vocês querem a calça rancheira, como dizemos aqui? Perfeito, nós vamos produzir calça rancheira. E mais do que isso, haverá as calças que serão para os mais endierados. Haverá a grife, o nome que vai diferenciar. E vocês continuarão consumindo. e nós produziremos bilhões e bilhões e bilhões de calças. Vocês querem contestar o sistema de produção com música? Nós produziremos a música que vocês querem ouvir, vocês querem ouvir rock? Nós faremos uma indústria de produção de rock. E assim se fez. Consumam, consumam, façam de conta que estão abalando o sistema. E hoje, muito mais, hoje você tem inclusive o uso da internet, dos meios eletrônicos, para descobrir o que aquela pessoa quer consumir. Além da indução, que vem por intermédio de parte da indústria cultural, cinema, própria música, que induz determinado tipo de consumo. Então, você vê jovens japoneses, sul-coreanos, que querem se vestir como jovens da Califórnia. Por quê? Como se construiu isso? Essa perda de identidade, que é terrível. porque isso significa perder independência e, portanto, perder liberdade. Pois bem, esse sistema é altamente planejado, planificado, não atua sem planejamento, projetando anos e anos, inclusive, repito, não só projetando, mas determinando o que a sociedade vai querer consumir. Isso é impressionante. Então, aquele contraponto, o socialismo planeja, o capitalismo tem a liberdade da iniciativa. Tinha. Isso acabou há muito tempo. O que há hoje é planejamento em escala global nas mãos de alguns. E aí vem a divisão internacional do trabalho. tal coisa deve ser produzida onde é mais barato produzi-la. Na China, na Indonésia, na Índia, no Vietnã. E os outros países serão consumidores e, por sua vez, exportarão aquilo que são aptos. Aquilo que conseguem produzir com menos custos do que os demais países. isso começou a empurrar países ricos, potencialmente ricos, como o Brasil e a Argentina, para a condição restrita de produtores de comida e de minério. produzam e vendam comida e minério e comprem produtos com alto valor agregado, produtos industriais e que incorporam alta tecnologia. O Brasil é muito mais diversificado, tem uma economia muito mais diversificada do que a Argentina. O parque industrial brasileiro é muito mais diversificado e, no entanto, nenhum país se desindustrializou em termos relativos, é claro, nenhum país se desindustrializou mais nos últimos 40 anos do que o Brasil. O Brasil que havia sido também em termos relativos, mas da década de 30 à década de 70, final da década de 70, o país que mais cresceu no mundo em termos relativos. E olha que a população brasileira só se urbaniza majoritariamente dos anos 60 em diante. E o Brasil desenvolve um parque industrial diversificado, rico. A Argentina menos. A Argentina ainda ficou muito presa ao modelo agrícola anterior e com controle externo internacional, de capital internacional sobre grande parte de sua indústria. Quando deixou de ser interessante produzir na Argentina, os caras foram embora. O parque industrial argentino ainda tem relevância, não é um país sem indústrias, ele tem um parque industrial, mas claro, muito menor do que o brasileiro. mas ambos e isso aconteceu inclusive em países como França e Estados Unidos, o desmonte de cinturões industriais como resultado dessa divisão internacional do trabalho planejada. Não foi algo que ocorreu em razão dos movimentos naturais da economia, isso tudo foi planejado. Então a Argentina além de conviver com governos corruptos, incompetentes, duas ditaduras no espaço curto de tempo e a segunda principalmente, além de sanguinária, assassina, a ditadura militar que teve a maior parte do tempo videla como presidente, a ditadura militar argentina foram várias, mas duas no espaço curto de tempo, anos 60 e anos 70, terminando já em 83, de 76 a 83, além de corrupta, além de assassina, além de criminosa até ao ponto de sequestrar bebês, roubar bebês de mães que eram perseguidas pelo regime, além disso, a ditadura argentina era de uma incompetência administrativa atroz. e depois da democratização, a incompetência não parou, pelo contrário, ela virou o normal, a continuidade, corrupção e incompetência, corrupção e incompetência, corrupção e incompetência. E esse processo internacional de distribuição de produção e até aquilo que a Argentina produz bem, e que pode disputar mercados no mundo inteiro, comida, até esse mercado a Argentina perdeu, além de ter mergulhado em aventuras, aliás, repetidas agora pelo senhor Javier Milley, de taxar exportação num país que precisa desesperadamente de dólares. Então, há um empobrecimento brutal, 57% dos argentinos estão em estado de pobreza, 15% dos argentinos estão atirados à miséria, não há menor dúvida que o governo de Alberto Fernandes e antes o governo de Maurício Macri, aliado do Milley, e antes o governo de Cristina Kirchner, todos eles têm uma participação inequívoca na construção dessa tragédia, mas não são as causas principais. Há fatores da estruturação moderna do capitalismo que não são controláveis num país como a Argentina, é óbvio. A Argentina virou a periferia da periferia desse sistema de produção e de consumo. Muitas moratórias, o que obviamente só afasta investimentos externos, o sujeito fica em dúvida, será que vão pagar compra de títulos? Pô, não vão comprar título da Argentina? Para quê? com a grande possibilidade de não receber. Aí corre a UFMI, agora a UFMI, até para ajudar o Milley, está desenvolvendo algumas condições menos desfavoráveis para o pagamento, mas há também 16 bilhões dos credores americanos. E aí, o que Milley fará? Milley está apostando na liberação absoluta. Aí ele dá um aumento de 30% no salário mínimo. Ele não queria colocar coisa alguma. Infantil, achando que os livros que ele conhece da escola austríaca resolvem todos os problemas? Tem a solução lá, escrita, o manual, a cartilha. Não, não, o governo não tem de determinar um salário mínimo, isso deve ser negociado entre as partes. Será que ele entende que não há negociação? num quadro de desemprego que o trabalhador não tem força nesse momento, não tem poder de barganha? A negociação se dá com uma faca no pescoço do trabalhador? Isso é negociação entre as partes e produziria inclusive salários simbólicos. Você não ganha nada, quer ganhar alguma coisa, está aqui para você fazer o trabalho. Aí, claro, a reação foi gigantesca, inclusive do sindicato, etc. Aí o a ideia do mínimo é ser o mínimo. Você pode negociar a partir daqui. Abaixo disso, não. A partir daqui é negociação livre, está tudo bem. Mas aqui é o piso, não pode ser menos que isso. Então, você coloca 30% para a inflação de 250, 30% para 254% de inflação e mais um dinheiro que se desvaloriza da manhã para a tarde, da tarde para a noite. Na verdade, o sujeito recebe o salário às 10 da manhã, às 3 da tarde aquele salário vale menos do que valia às 10 da manhã e às 10 da noite valerá menos e no dia seguinte ao meio-dia ainda menos e depois de um mês quando ele vai receber o salário seguinte, aquilo é papel. E o cenário é de estagflação, não é só inflação elevada, mas redução da atividade econômica. Claro, o Millet de certa maneira até aposta que a falta de saídas levará a um conformismo com a ideia de que é preciso dolarizar toda a economia. E não há dólares para isso. É que a situação é tão ruim que muitos argentinos já estão tão desanimados, desiludidos com a situação política e econômica, que muitos já dão de ombros. Vamos ver o que acontece, provavelmente não ficará pior. mas pode sim, pode aprofundar-se ainda mais esse cenário trágico na Argentina e atingir ainda mais gente e atirar ainda mais gente à miséria e à falta de perspectiva, meu caro Danilo Gobato. Lembrando que o tema de